Jogos incríveis para você se divertir! Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal! No vídeo de hoje você terá 15 jogos com os emojis e os níveis serão fácil, médio e difícil. E no final um desafio bônus para testar o seu cérebro e os seus olhos. Nível fácil! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Nível médio! Se inscreva no canal! 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 E assim ficou pronto. 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 E então galera, o que você achou do vídeo de hoje? Me conta aqui nos comentários quantos jogos você acertou. Compartilhe este vídeo no WhatsApp e nas suas redes sociais para pelo menos um amigo ou familiar para que ele também possa se divertir. Beijos galera e até o próximo vídeo.